Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galera, para quem está procurando um monitor custo-benefício de tamanho grande, 23.8 polegadas, dá uma conferida nesse modelo da LG, eu vou aproveitar para deixar o link de referência dele aí na descrição. É um monitor muito interessante para você que quer algo para estudar, para trabalhar e também para jogos. Ele não é o melhor monitor do mundo para jogos, tá pessoal? Até porque ele está em uma faixa de custo-benefício. É para quem não quer gastar muito, mas quer ter um monitor de tela fina, de bordas que são razoavelmente finas, não são as mais finas do mercado, mas dentro dessa categoria de preço, cara, as bordas até que são muito boas, assim, você tem bom aproveitamento de tela, né? É um modelo widescreen, então para você que vai trabalhar com muita coisa aberta ao mesmo tempo, você que trabalha com várias janelas ou trabalha com edição de foto, edição de vídeos, precisa estar sempre pegando seus arquivos para conseguir jogar para a timeline ali, ver bastante coisa, um monitor grande e principalmente de LED é uma opção muito boa. né galera? Então quem quiser dar uma conferida nos links aí da descrição, inclusive esse modelo está até em desconto no momento, né? Que eu estou gravando esse vídeo, ele está em promoção. Quem quiser só dar uma acessada para poder ver todos os detalhes, todas as informações, é um modelo Full HD IPS com HDMI, esse é um outro ponto muito legal. Por que? A HDMI você vai ter aí nos equipamentos mais modernos, então é bem provável que o monitor já esteja apto a funcionar com máquinas, né? Que são mais modernas que você possui a conexão via HDMI. HDMI também, pessoal, muita gente não sabe, mas HDMI passa áudio e vídeo, DisplayPort passa só o vídeo, né? Então é bem interessante, esse monitor não tem alto-falante nem nada do tipo, mas se você utilizar uma placa de captura, por exemplo, algo do tipo, o HDMI vai ser sempre mais interessante se você quiser receber sinal de áudio e vídeo. É uma característica muito interessante do HDMI em comparação ao DisplayPort, é por isso que muitos monitores têm as duas entradas, né? E assim, galera, é bem legal, ele é bem bonito, né? A gente tem um monitor de tela plana, ele é enorme, 23.8 polegadas, então quem gosta de ver filme, consome muito vídeo no YouTube, aprende com vídeo aula e coisa do tipo, cara, é um monitor sensacional. Não tenho o que dizer, ele é um monitor, vamos dizer assim, básico, simples, não tem muitas funções, né? Não é aquele monitor gamer que acende tudo, né? Mas é um monitor bem legal para quem não quer gastar muito e quer ter um bom custo-benefício com uma tela grande, né? Esse é o principal fator. E um monitor de uma marca que é totalmente confiável, a LG cresce muito no segmento de monitores e também de Smart TVs, esse é um ponto muito legal. A LG já está aqui no Brasil há muito tempo e é uma marca global também, faz muito sucesso nos Estados Unidos, então para quem está querendo um custo-benefício, não quer gastar muito, mas quer pegar um monitor aí com visual mais moderno, uma estética mais moderna, com azuche de ângulo, né? Para você poder utilizar, cara, é uma opção super, super interessante, por isso que eu quis trazer ele aqui no canal para vocês poderem conhecer um pouquinho mais, beleza? O link dele está aí na descrição, dá uma acessada, uma conferida, se você garantiu o seu, volta aqui depois no canal e comenta com a gente tudo o que você está achando sobre ele, a sua opinião, os pontos positivos e os pontos negativos, isso é muito show, vocês ajudam várias outras pessoas que acessam aqui o canal compartilhando a opinião de vocês, então deixa tudo aí nos comentários, deixa seu like também, se inscreve no canal, ativa o sininho e o link para conferir esse modelo está aí na descrição. A gente sempre tenta fazer uma pesquisa de preço para tentar achar os preços mais baratinhos do Brasil aí, só dá uma conferida. Gente, muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!